Bacana, bacana. E aí, tudo tranquilo? Muito obrigado aí pela presença, quem está assistindo ao vivo. Muito obrigado a você que está assistindo a gravação dessa primeira aula do nosso curso de programação em AWK. Esse curso é basicamente um laboratório que eu estou precisando fazer há muito tempo para produzir um material bem mais completo sobre o AWK, material inclusive escrito, já faz um tempo que eu detectei essa carência, não de material em vídeo sobre o AWK, porque aqui mesmo, aqui não, no canal lá do YouTube, já tem um curso de AWK que eu fiz há coisa de três anos, quatro anos atrás. Foi um curso assim, foi a primeira experiência, eu nunca mais fiz outro aberto assim, para o público geral, fiz um curso, para vocês terem uma ideia, eu só fiz um curso com turma de inscritos, né? E nunca mais, e é uma linguagem que eu adoro e tal. E eu constatei esses dias, já faz coisa de um mês, um mês e meio, eu constatei que não há, pelo menos eu não consegui encontrar, um material escrito em português sobre o AWK. Tem materiais fantásticos, mas em inglês, como por exemplo, Programação Eficiente em AWK, que é basicamente o próprio guia do AWK no projeto GNU, que você pode ler em HTML, em PDF, e tem esse livro em livro também. Tem a linguagem de programação AWK, que é escrita pelos três autores da linguagem, pelos três criadores da linguagem, e também não tenho uma tradução, não encontrei uma tradução em português, mas é aquele negócio, eu também gosto de dar os meus dez centavos aí, meus dois centavos, dez centavos é demais, dois centavos, nessa coisa de apresentar de uma outra forma, de explicar de uma outra forma. Eu faço isso com o Shell já há quatro, cinco anos, e eu também queria incluir o AWK, porque é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem na plataforma do Shell, né? Bora lá, porque a gente tem bastante coisa pela frente. A primeira coisa que eu queria perguntar é, quem sabe usar o Cut? Eu já vou mudar aqui para o Overlayer, me levanta a mão aí, quem sabe usar o Cut? Ou para que serve o Cut? O Trinca6 usa o Cut para selecionar texto em coluna, para selecionar, para dividir, né? Para dividir um texto em campos, não é isso? Acho que foi isso que você quis dizer, né? Sim, mas prefere o AWK. Ah, o Ítalo já conhece o AWK, né? TR, quem conhece o TR? Quem conhece, eu já vou colocar aqui uma lista, ó. Quem conhece TR, SED, GREP, Cut, CAT, TAC? Conhece essas ferramentas básicas, tradicionais dos sistemas Unix? Isso é importante para o nosso papo aqui. TR para substituir caracteres? Beleza, usa mais o SED. SED também tinha que estar na minha pergunta, né? Então, e o ED? Quem conhece o ED? Quem já usou o ED? Quem já brincou de usar o ED? Quem já experimentou o ED? Usar, usar, eu acho que ninguém usou porque é uma ferramenta um pouco antiga, né? Tem para lá de 40 e tantos anos. Nunca ouviu falar? Ótimo. ED é um editor de textos. É um editor de textos que a gente chama de editor de linha. Eu tenho ele instalado aqui, só para vocês terem uma noção do que é o ED. Eu também não me lembro muito bem dos comandos, mas está aqui. Você faz ED e eu vou abrir um arquivo, por exemplo, exemplos e nomes textos que eu acabei de criar. É isso que acontece quando você abre o editor ED, ok? Você vê aqui uma quantidade de bytes no buffer. Então, o conteúdo desse arquivo foi colocado na memória, em um buffer, né? E a quantidade de bytes aparece aqui para mim. E é isso que eu tenho no ED. Imagina, eu aqui tenho um monitor, né? Nós temos monitores gráficos, não é isso? Nós temos um monitor para ver mensagens no terminal. Essas mensagens são persistentes. Não há custo nenhum a gente apagar tudo, limpar o terminal e imprimir tudo de novo, não é verdade? Mas esse é o cara que existia lá em 68 até 71, 72, que era fortemente usado para trabalhar no sistema IUNIS com edição de texto e tendo como terminal aquelas famosas teleimpressoras. Teleimpressora é aquele equipamento que tem um teclado, tem uma impressora de formulário contínuo, né? E era assim que as mensagens do sistema, do Shell, eram impressas para o usuário, né? Para dar algum retorno para o usuário. Então, tudo tinha que ser muito econômico. E a edição de texto não era diferente, mas nem por isso se deixava de editar textos. E o ED foi um dos primeiros aqui. Ele não foi o primeiro. Antes dele, em outros sistemas, havia outros editores, mas no IUNIX ele foi assim o primeiro, foi o padrão do sistema IUNIX. Ele é o que a gente chama de editor de linha, tá? Porque você não abre o documento todo visualmente, você não imprime tudo na impressora do terminal e você vai trabalhando linha a linha. Então, por exemplo, se você quiser adicionar linhas a esse arquivo, você tecla um comando, entra no modo de edição do arquivo, digita lá as linhas que você quer incluir e sai desse modo de inserção de texto, né? Ou apende de texto, a vem de apende, i vem de insert, enfim. E como é que eu veria, por exemplo, o conteúdo do arquivo? Bom, esse aqui, na época, seria tranquilo de exibir porque esse arquivo só tem três linhas. Eu sei disso, tem 47 caracteres, é bem pequenininho esse arquivo. Mas a gente está falando de necessidades reais de abrir arquivos, né? Então, eu vou só fazer aqui, se eu não me engano é P, eu não lembro se tem que dar um número ou se basta isso. Ah, P. O comando P, lembrei, o comando P imprime a linha corrente, tá? Eu não sei qual é a linha corrente, mas eu teclei P e a linha corrente é exibida, é impressa lá na impressora do terminal. Na verdade, eu sei que linha é essa, porque o ponteiro do arquivo sempre vai estar no final do buffer, né? Então, a última linha do meu arquivo é esse Kernigham, Brian, ok? Se eu quiser fazer a impressão dessa linha com numeração, se eu não me engano é N. Vamos tentar, isso, linha número 3, tá certo? Se eu quiser ver todas as linhas, é o que eu estou tentando lembrar aqui, eu acho que é percentual. Ó, nem o read line funciona aqui no ED, mas tem como você habilitar, mas eu não habilitei. Então, eu vou fazer assim, ó, N, se eu não me engano é percentual. Não, não é. Ou é o contrário, é percentual N, será? Ah, isso, percentual N, tá ali. Esse é o conteúdo do meu arquivo. Se eu quiser filtrar, por exemplo, a linha, imagina se tem 3 mil linhas. Se eu quiser exibir a linha que tenha, por exemplo, o primeiro carácter W, né? Eu posso fazer G, para fazer uma busca global, digitar W maiúsculo e P. E aí eu tenho a linha que tem a ocorrência do carácter W, tá certo? Enfim, esse é o ED. Ele foi feito para trabalhar economizando mais o lado da impressora, mas para o lado do computador era uma coisa meio inevitável, porque você veja o que aconteceu quando eu iniciei o ED. Ele carregou no buffer o arquivo todo. Isso numa época onde memória era recurso extremamente escasso, memória ainda é uma coisa muito cara, mas na época era mais cara ainda e era muito caro. grandes computadores davam acesso ali para a gente, tinham disponíveis coisas na ordem de 160, 120 e poucos kilobytes de RAM. É muita coisa. Então imagina o trabalho que dava administrar o que ia para a memória e o que não ia, na verdade, o que ia temporariamente para um outro dispositivo. Então, por essas e outras, a gente teve uma série de necessidades que foram levando o Unix a tomar decisões na direção de, em vez de carregar arquivos inteiros para processá-los, eles começaram a idealizar formas de fazer com que o conteúdo desses arquivos fosse passado para os programas por um fluxo de texto. Como assim? Um fluxo de caracteres. Então, o arquivo seria passado como uma cadeia de caracteres, seria lido como uma cadeia de caracteres, uma linha seria registrada, por exemplo, algo seria feito com essa linha, e aí essa linha seria descarregada da memória, a próxima linha viria e assim vai. Eu estou simplificando o processo, mas não é exatamente do jeito que eu estou falando, mas é isso que a gente chama, conceitualmente, de stream, de fluxo, cadeia de caracteres. Beleza, então eu vou sair do ED porque a gente já teve a experiência. O primeiro programa que surgiu com esse conceito de, olha, em vez de abrir o arquivo todo, vamos percorrer os caracteres ali num fluxo contínuo para não sobrecarregar a memória e vamos processar à medida que esses caracteres vão chegando, que essas linhas vão chegando, alguma coisa, foi o grepe. Aquele comando que eu fiz aqui, G, uma busca por um padrão, e P, aquele padrão que estava no meio era uma expressão regular. Então, a busca global por uma expressão regular e imprime. O programa desenvolvido, criado para fazer esse tipo de trabalho deste comando do ED foi o grepe. Entenderam? Então, o primeiro utilitário criado para trabalhar com esse conceito foi o grepe. Tanto que o Ken Thompson dizia lá que ele tirou o grepe do ED, ele libertou o grepe do ED, porque o grepe sempre quis existir. Então, a ideia é essa. Mas não parou por aí. Um outro desenvolvedor, que não me ocorre o nome agora, é Mac alguma coisa, que não me lembro bem agora, ele estava trabalhando em algo parecido com o grepe, mas com a possibilidade de fazer buscas e substituições. Então, era um grepe que fazia substituições. Mas para fazer isso, ele precisava também de outros recursos originais do editor ED, desse set de comandos do ED. E coisa de dois anos depois do grepe, acho que foi em 75, esse camarada desenvolveu o que a gente conhece hoje como SED. Então, o SED é basicamente o ED, pelo menos em termos de comandos que estão disponíveis, só que para trabalhar com fluxos de texto. Eu vou fazer aqui, eco, banana, laranja. Quando o teclar enter aqui, o que vai acontecer? O comando interno eco, o built-in do bash eco, vai receber esses dois, essas duas palavras como argumentos, e vai imprimir todas elas separadas por um espaço. Esse espaço aqui não tem nada a ver com o espaço que o eco vai imprimir. Mas ele não vai fazer só isso. Além dessas duas palavras separadas pelo carácter de espaço, ele vai incluir uma outra coisa no final dessa cadeia de caracteres que ele vai produzir. Que coisa é essa? Se eu teclar enter, vocês vão adivinhar. Olha aqui, não é CR, CR é coisa de Windows. Aliás, como diz o Brian Kernigham, um dos criadores do AWK, parte dessa história aí, o barra R, barra N é coisa do diabo. Tem essa frase dele. Endo Lire. E não é, porque não existem esses caracteres. O CR existe, mas o E ou L, ou fim de linha, não existe como um carácter. Existe o carácter de quebra de linha, ou nova linha. Existe o carácter de retorno do carro, que foi esse que o Pedro colocou aí, mas o que o Eco coloca para a gente, e o Unix é assim, coloca o carácter nova linha. É um carácter que no Unix acumula a função de imprimir uma nova, fazer com que o tambor da impressora dê o giro de uma linha, e retorne o carro. Mas nos sistemas Windows, de uma forma geral, precisa desses dois caracteres para fazer o mesmo efeito. Mas no Unix é um só, é a quebra de linha. É o nova linha, que a gente conhece na notação ACC, como barra invertida N, mas isso é apenas uma notação, mas a notação oficial é o carácter de número 10 da tabela ASCII, ou decimal 10, ou zero A em hexadecimal. Então, além desses caracteres, B, A, N, A, N, A, o espaço, L, A, R, A, J, A, eu tenho ainda um carácter aqui, que não aparece, porque é o carácter que vai fazer o terminal mudar de linha. É o carácter de quebra de linha. Por que eu estou falando disso? Porque, olha o que aconteceu. Se eu tenho um carácter de quebra de linha, o que eu defini, antes de pensar nos programas, o que eu defini aqui foi uma linha. Então, o conceito de linha é uma cadeia de caracteres terminada ou delimitada por uma quebra de linha. Tranquilo. Por que isso é importante? Bom, porque a gente está falando de arquivos de texto, e arquivos de texto tem muitas linhas, não é verdade? Quem delimita o fim das linhas, então, está convencionado que esse será o carácter quebra de linha, o carácter nova linha, barra N, na anotação ANSI. Maravilha. Então, eu posso fazer uma coisa aqui, que nem todo mundo conhece, mas isso aqui é uma chamada, é chamado de expansão de carácter ANSI-C. Essa construção aqui do shell troca, expande, troca essa representação do carácter pelo carácter de fato. Então, aqui eu vou ter o binário 10 em decimal ou 0A em hexadecimal. E por que eu estou fazendo isso? Para a gente se acostumar com essa ideia. E aí eu vou colocar aqui abacate e tanga. Maravilha. E o que o eco vai imprimir para mim? Ele vai imprimir essa cadeia de caracteres, terminada ainda assim por uma quebra de linha aqui, depois de pitanga, não é verdade? Então, eu terei duas linhas impressas. Ok? E isso me fez imprimir duas linhas. Com base nesse conceito de que linhas tem um determinado carácter delimitador, o que acontece? Programas como, aí vem o grepe, o sede, e mais adiante, outros programas vão utilizar esta unidade, viu, Rian? Esta unidade de quantidade de caracteres limitados por uma quebra de linha para dizer que recebeu uma linha. E é essa uma linha que é processada. Assim, na teoria, na base da teoria, é uma linha por vez. Está certo? Muito bem. Então, eu já falei que o grepe trabalhou nesse esquema, depois veio o sede, e aí, o tal do Arrou, que a gente vai, o Alfred Arrou, trabalhava numa universidade, precisava fazer relatórios e tal, tinha lá as ferramentas e Unix para poder processar coisas que ele tinha e tal, mas era muito complicado, apesar de ser uma coisa simples, eu falo isso no vídeo sobre a introdução à plataforma, era uma coisa simples para aquelas tarefas corriqueiras, cotidianas, mas, às vezes, os relatórios eram complexos demais, mas não eram complexos ao ponto de requerer, por exemplo, fazer um programa na linguagem C, que já existia desde 1972, ou escrever um programa em assembly. Não justificava o investimento para criar um programa desses. Aí ele pensou assim, cara, seria tão bom se eu pudesse escrever um programa com duas, três linhas, porque na minha cabeça é uma coisa tão óbvia, daria para resolver numa linguagem bastante objetiva em duas, três linhas o meu problema. Eu não precisaria ficar fazendo pipelines, encadeando vários comandos por pipe e algumas situações eu não teria nem como fazer, por exemplo, fazer cálculos aritméticos. Não havia como colocar ali nessa pipeline alguma coisa que fizesse cálculos. Depois apareceu a calculadora programável BC, que também é muito tradicional, que avalia expressões aritméticas com casa decimal, porque operações com inteiros tudo bem, mas o Shell fazia, mas com casa decimal surgiu lá em 74, 75 surgiu a calculadora BC. Nessa mesma época que ele estava com esse problema, era coisa nova ainda, mas ainda assim era uma outra ferramenta para colocar numa pipeline. E ele pensou, putz, mas eu queria fazer um programa, mas não é assim um programa que vale a pena eu colocar no seu. Eu quero duas, três linhas e eu tenho o meu programa funcionando, fazendo o que eu quero, processando dados que são recebidos por fluxos de caracteres, ou seja, textos, e estruturados de alguma forma. Por exemplo, a forma mais tradicional de estruturar da época era em tabelas. dados dispostos em linhas e colunas, como planilhas eletrônicas, por exemplo, como hoje em dia a gente tem os arquivos CSV, separados por vírgula, não é verdade? No tempo dele, para o trabalho dele, faltava algo para processar isso, para somar os dados de uma coluna de números, para tirar a média de uma linha de alunos, processar aquela linha, esperar a próxima, botar essa para escanteio, processar a próxima, bota para escanteio, processa a próxima, fazer isso sequencialmente, seria extremamente vantajoso. Ele comentou dessa necessidade dele com o Brian Kernigham, que para mim é um dos heróis do design de software. E eles bateram papo, o Brian ficou empolgadaço com a ideia dele, com o desafio, e eles dois esboçaram alguma coisa, quando eles já tinham alguma coisa mais ou menos funcional, eles chamaram o Peter Weinberger, agora eu vou ter que ver aqui de novo, vou fazer o cat aqui, para lembrar dos nomes, vou fazer o cat, aqui, o Weinberger, o Peter Weinberger, e para que ele desse a opinião dele de como estava ficando a linguagem, eles estavam criando uma linguagem nova, ela tinha semelhanças com a linguagem C, mas era algo novo, conceitualmente novo. E aí os três começaram a trabalhar nisso. Em 1977, foi lançado, então, junto com a versão 7 do Unix, o AWK, que tem esse nome por causa dos seus criadores, Arron, Weinberger, Feinberger, e Kerniger. Então, esses três camaradas deram o nome que a gente está vendo aqui, AWK. Certo? O AWK, então, tem esse conceito, e é um conceito levado, eu vou repetir o comando aqui do ECO, levado a alguns extremos, ou melhor, levado na direção da intenção de processar dados. Por quê? Veja que eu imprimi duas linhas aqui, e cada uma dessas linhas tem duas palavras. Eu tenho uma tabela, eu tenho dados que estão organizados em linhas e em colunas. Não é verdade? no caso, aqui eu poderia dizer, então, que esta linha, se isso é um banco de dados, uma base de dados, esta linha é um, o quê? Registro. Não é legal? É um registro. E, cada uma dessas palavras aqui, é uma, é um campo. então, eu tenho este dado delimitado por quebras de linha, ou estão formando linhas, né, e que é constituído por campos de dados. Bom, se a quebra de linha por padrão, porque isso pode ser mudado na maioria dos programas que trabalham com fluxo de texto, tá? Mas, se a linha por padrão é aquilo que está delimitado por uma quebra de linha, e, o que vai delimitar esse campo? Aí, temos várias opções. Por exemplo, por isso eu perguntei, cat, eu vou passar aqui, essa mesma saída para um cat, e, eu vou pedir para imprimir o campo 2, por exemplo, ou, será que é isso mesmo? Não é cat, desculpe, eu falei, pensei certo e falei errado, é cat, tá ali. por que que não mostrou para mim laranja, que seria o campo 2? Porque o delimitador padrão do cut é a tabulação. Deixa eu fazer de novo esse eco aqui, para a gente ver isso. Aqui, da mesma forma que eu expandi o caractere de quebra de linha, aqui entre banana e laranja, por exemplo, eu vou expandir o caractere, na representação ANSI-C, o caractere tabulação. E aqui, entre um e outro também, eu vou expandir uma outra tabulação. Vamos ver o resultado agora? Agora, eu tenho os segundos campos. Vamos ver o primeiro? Olha aqui, cut, F é de field, de campo, né? E é banana e abacaxi. eu tenho uma coluna e tenho outra coluna de dados. Com um detalhe que aqui, eu acho que deixei sobrar aqui o espaço, né? Então, por padrão, o cut vai utilizar quebras, tabulações como o delimitador de campo. Se eu pegar, quem mais trabalha com campo? Bom, é só o cut. No, 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 no POSIX, ali, no UNIX, a época, era só o cut para trabalhar com campos. O read, talvez, read, comando interno do shell, talvez, trabalhasse com isso. A gente pode ver, por exemplo, eu posso, eu apaguei aqui de besteira também. Deixa eu limpar. Eu vou repetir aqui, ó, vou tirar esse cut e vou fazer, olha só aqui, que coisa louca, né? Vou fazer aqui um read menos R A e B. O R falhou, né? R. O que é o read menos R? Bom, é o read com aquela opção de não descartar barras invertidas. Aqui não tem nenhuma, mas a gente, por hábito, deixa, então posso até tirar daqui. A e B, quem são A e B? São os nomes das variáveis que eu estou usando para atribuir o campo A e o campo B. Por que isso? Porque o read divide também uma linha, que é a linha que ele lê em campos. Só tem um problema, quantas linhas o read lê? Aí que eu quero ver quem está ligado no shell. Quantas linhas de texto o read é capaz de ler? É isso, é uma linha. O read só lê uma linha da entrada padrão, uma linha de um arquivo e para, ele termina. então, tem dois problemas, esse é apenas o primeiro. O segundo é esse, teclei Enter, vou fazer aqui, echo A, nada da variável A, echo B, nada da variável B. Por que que eu estou tendo esse problema? Alguém tem uma ideia? Não, tem a ver, tem a ver com a ideia do fluxo de texto ainda, porque no shell, e aí varia de shell para shell. O shell Unix, normalmente, os shells Unix, os shells parecidos, os shells posixos, os shells derivados do shell Thompson, enfim, como o Bash, vão executar os comandos em uma pipeline em um sub-shell. E os dados que, e uma sub-shell é um outro processo do shell. E os dados que são criados em outros processos do shell, são daquele processo do shell, não são passados para outros processos. Então, de fato, essas variáveis foram atribuídas, mas a seção do shell aqui que eu estou usando não tem acesso. Esse é o segundo problema. Então, eu tenho até duas opções aqui para trabalhar com separação de linhas e campos. Mas olha a dificuldade, o read numa pipeline não me deixa acessar. E olha que eu estou falando ainda lá dos anos 70, porque o Bash, hoje em dia, a gente até consegue rodar o read, fazer o read receber essa cadeia de caracteres de outras formas. se fosse a única coisa nessa pipeline, porque aqui é um exemplo, mas se fosse a única coisa dessa pipeline, eu poderia fazer aqui read A e B, here string, passar, opa, tem que fazer isso como, sem o eco aqui, não preciso desse eco, só preciso dar string, tem que tirar essa pitanga aqui que não pode ter esse espaço. e agora sim, eco A e eco B é uma linha só, mas o read que separou essa linha aqui, que tem banana e laranja em campos. Ele faz isso com uma linha só. Para que a gente, ele faça isso com várias linhas, o que a gente faz? Cadê o comando? Aqui. A gente faz ele entrar em qualquer estrutura de repetição, porque todas elas, todas elas vão compartilhar o fluxo de dados da entrada e da saída, né? Então, é, while read, né? Aí vem do eco, vou fazer só assim, eco A, é de expansão, depois vou fazer um eco B, dali. Aí, esse fluxo vai continuar aberto, a primeira linha vai ser lida pelo read, mas a segunda também será no ciclo seguinte do loop while. Quem não conhece isso, dá uma olhada lá no nosso curso de shell script, no curso básico de programação do shell, no nosso curso shell GNU, com mais de 30 e uma, 30, acho que são 31, 32 aulas sub-shell, isso aqui não vai ficar, não vai ser mais difícil para você. Mas olha só, here string, né? Que é como se fosse eco essa string pipe, a outra coisa que está aqui, só que não é um pipe, não está no sub-shell, então a gente consegue acessar. Mas olha lá, banana, laranja e depois abacate e pitanga. É uma possibilidade, mas era uma possibilidade que não existia na época também, e mesmo assim é uma possibilidade lenta, porque lembra que você falou aqui, ô Romeu, que bom que você está aqui, o Romeu é o mestre em AWK, mas olha só, o Rian, lembra daquela sua pergunta, então quer dizer que é por carácter por carácter? Esses programas que a gente está falando, o Rian, não, mas o read é carácter por carácter, e é lento para burro, então já ficou complicado eu trabalhar com linhas e colunas, tanto com cut, quanto com read, e ainda mais se eu tiver que fazer operações aritméticas, se eu tiver que formatar o texto no meio do caminho, ou então uma coisa simples, eu vou dar um exemplo simples, aproveitando aqui, ó, Romeu, sem usar o AWK, sem usar o AWK, eu vou te dar três minutos, vou dar cinco minutos, porque eu demoro para falar, para você fazer um, uma pipeline que troque, que faça isso aqui, cat, exemplos, nomes, olha só, olha como os nomes estão aqui, catálogo, que é, é, catálogo bibliográfico, né, o autor em catálogo bibliográfico, vem o sobrenome, vírgula nome, eu quero inverter isso para a ordem direta desses nomes, eu quero Alfred Arrô na saída, Peter Weinberger na outra saída e Brian Kerniga na terceira linha da saída, tá, com uma pipeline que não use o AWK e também não pode usar o SED não, porque o SED, eu quero o SED deixar para um segundo estágio, tá, sem usar SED, sem usar AWK, inverte essa ordem e tira essa vírgula para mim direitinho, como é que faz? tempo! Eu vou deixar aqui em tela cheia para vocês se divertirem, tentando encontrar uma solução, porque é claro que o desafio não é só para o, não é só para o Romeu, deixa eu ver o que o Mocha escreveu, tr traço de, vírgula arquivo, cut, vamos ver, então aqui ó, gostei da solução, tr traço de, exemplo, traço de, vírgula, faltou a vírgula aqui, desculpa, a vírgula aqui não precisa nem de aspas, vou colocar apenas para deixar claro, mas a vírgula não precisa de aspas, porque não tem significado especial para o shell, tá? Então, exemplos, nomes, beleza, qual é o resultado disso para a galera ver? ó, eu já tirei a vírgula desses nomes, eu poderia passar esse nome no GNU, eu poderia passar esse nome como argumento? Não, o tr só vai receber dados por fluxos de dados, linhas de texto na entrada padrão, então, repetindo aqui, o tr depende de ler dados pela entrada padrão, e por isso, redirecionamento de leitura, que nem o read, o read também não recebe nomes de arquivos como argumentos, ele só lê fluxos de dados, perfeito, até aqui, quem foi? O Mocha, né? Então, próximo estágio desse processamento, ele sugeriu fazer um cut, ok, traço de, não é verdade? É isso? Falei certo? delimitador espaço, tá? Pode ficar juntinho no GNU também, e imprime os campos 2,1, olha, eu botei 1,1, desculpe, é 2,1, e aí está invertido, tá? Esse foi o tratamento feito na linha do comando, parabéns Mocha, mandou bem, eu usei dois programas, usei uma pipeline, online, e está resolvido, tranquilo, para aquela situação que eu falo no vídeo lá, da introdução ao Shell como plataforma, está perfeito, era isso que a pessoa ali do departamento pessoal precisava para trocar o nome invertido por um nome na ordem correta, tranquilo, tranquilo, depois que inventaram o SED, ficou mais tranquilo ainda, não ficou? Como é que eu resolvo isso agora sim com o SED? eu só vou deixar o arquivo aqui, não é difícil fazer com o SED também não, mas tem um conceito aí no SED, que precisa ser conhecido, é uma coisa nova também, quem sabia usar o ED, provavelmente saberia fazer isso com o SED. Já temos uma resposta? Temos, agora é o Romeu, vamos ver se o Romeu mandou bem agora também, é, vê se eu digitei certo, hein, SED, traço E maiúsculo, para usar expressões regulares estendidas, olha só o que está entrando na jogada, é claro que uma pessoa que dominava o editor ED conhecia expressões regulares, até porque o ED foi o primeiro programa do UNIX a ter expressões regulares, a interpretação de expressões regulares implementadas, então foi o primeiro programa a ter uma biblioteca de interpretação de expressões regulares no UNIX, essa mesma biblioteca foi usada para fazer o GREP e o SED, tá, então, aqui nós estamos usando, é, um determinado, uma determinada forma de escrever expressões regulares, que é esse E aqui, é o que vem de E, R, E, então é, é extended, eu acho que é extended, é isso mesmo, é regular expression, a forma sem essa opção traço E, é B, R, E, Basic Regular Expression, tá, que é igualzinho a E, R, E, só que para usar os caracteres especiais de expressões regulares, a gente precisa escapar, por exemplo, se eu usar parênteses aqui, para agrupar padrões, isso faz parte do que a gente vai precisar no AWK também, tá, presta bem atenção, nesse caso, eu precisaria escapar esses parênteses, para poder usar sem aquela opção E, mas com a opção E, eu estou fazendo agrupamento de padrões, sem precisar escapar o parêntese, e aí, quando eu quiser, o meu padrão, contiver o carácter literal parêntese, ele sim, é que vai precisar ser escapado, então a diferença do E para o B, é essencialmente essa, tá, mas repara que já entrou uma outra ideia aqui no meio do caminho, percebeu isso? Então, olha só, S, e aí, isso aqui é o que a gente chama de busca e substituição, S é o comando para fazer uma substituição, de quem por quem, quem estiver nessa primeira parte, por quem estiver nesta segunda parte, um grupo contendo, vê se eu estou digitando certo, tá, você está fazendo essa gambiarra aqui, para evitar o casamento guloso, da vírgula, certo, quantidade de caracteres aqui, antes, vamos botar esse asterisco mesmo, não podia ser o mais, qualquer coisa diferente de vírgula, né, aqui é zero ou mais caracteres diferentes de vírgula, isso que está escrito aqui, olha só, vai vendo, tá, aí esse padrão, você colocou outro asterisco, não, é o mesmo ainda, né, aí vem uma vírgula, tá, tranquilo, e vem um espaço, perfeito, e de novo, e aí vem qualquer coisa, um grupo contendo qualquer quantidade de caracteres, até o final, essa cerquilha aí que ele colocou, eu acho que foi por engano, né, assim, você usou cerquilha para não usar barra, entendi, essa barra aqui, pode ser qualquer caractere, dá para fazer com dois pontos, dá para fazer com cerquilha, dá para fazer com qualquer caractere que você queira, o tradicional é a barra, porque inclusive é o que representa expressão regular para a gente, tá, mas pode ser qualquer caractere, agora entendi a sua cerquilha que eu não estava enxergando direito, e aí você vai imprimir barra dois, que é o segundo, o resultado aqui no segundo agrupamento, e espaço barra um, que é o que foi, o que casou com esse primeiro agrupamento, e aí nós temos, foi isso? foi? não, agora que foi, eu fui setinha para cima sem querer, então, tá aí, conseguiu, mas olha só, no primeiro, eu envolvi uma parte de coisa no processo, mas é simples, concorda comigo? é simples, a solução do Moca é muito simples, então qualquer um poderia fazer, a segunda, é um pouco mais flexível, é mais poderosa, mas também envolve mais o que? complexidade, porque expressões regulares são conhecimento básico, obrigatório para a gente, mas não é fácil, requer prática, requer paciência para você pensar, escrever uma expressão regular, aí veio 1977, Brian Keringer, Alfred A.R.O.L.E. e Peter Weinberger lançando no Unix 7, o seu AWK, uma linguagem, putz, aí você vai pensar, agora que a coisa vai ficar complicada mesmo, porque é uma linguagem de programação, olha só, que dificuldade, né, mas tudo bem, vamos aprender mais uma linguagem, já tenho aqui, Assembly, B, C, Lisp, vou aprender AWK também agora, que saco, como é que eu vou inverter isso com AWK? Então tá, AWK, traço F, separador é vírgula espaço, F para definir quem é o separador de campo, F Fields, aí vem o programa, isso aqui ainda era a opção do AWK, definindo qual é o separador de campos, Print, Campo 2, que a gente representa no AWK com o cifrão na frente, Campo 1, e o nome do arquivo, eu já ia esquecendo, ia passar vergonha, porque todo mundo fez certinho, logo na minha vez, eu vou fazer errado, tá ali, e fiz errado, fiz errado, porque faltou só um detalhe, aqui ó, pronto, agora sim, fala sério, é uma linguagem, é uma linguagem de programação, vou até abrir aqui, porque eu quero ver a cara de vocês, cadê aqui, eu quero ver a minha cara, olhando para a cara de vocês, olha só, vamos comparar, deixa eu limpar, aliás não é aqui que limpa, é aqui, e vamos fazer aqui ó, primeiro, a opção do Mocha, a solução do Mocha, a solução do Romeu, e a solução dos caras do AWK, é uma linguagem, é, mas é uma linguagem que deu de graça para a gente, aliás é assim que o Brian Kerniger fala, é uma linguagem poderosíssima, tem um monte de coisa aqui, que dá para fazer, programando de fato, mas ela dá de graça para a gente isso, a separação de campos, e a impressão de campos, a definição, ele captura e dá um jeito fácil, da gente se referir a esses campos, isso, é o que o Arrou estava pensando, quando, disse que precisava de uma linguagem, que intuitivamente, que sabia, desculpe, ele precisava de uma linguagem, que permitisse a ele resolver problemas, que intuitivamente, ele saberia resolver, numa linguagem de programação, com duas linhas, mas não existia essa linguagem, que com duas linhas resolvesse, o AWK resolveu esse aqui, com uma linha, uma linha legível, e o que a gente precisa entender, nessa linguagem, é apenas, como que ela é estruturada, como é que é, a filosofia, qual é o paradigma dela, mas não o paradigma, do jeito que a gente faz hoje, analisando linguagens, quais são os princípios, dessa linguagem, porque não tem muita coisa, é tudo muito, é de muito alto nível, é ou não é bacana, é isso, eu concordo com você, Moca, é muito bacana.